Na verdade, eu já tinha programado de fazer mais um ano como profissional, que era o ano de 2017, e encerrar minha carreira no final deste ano, com 60 lutas, esse era o meu objetivo. Mas devido a essa lesão, ela acabou antecipando esses planos, e eu vou encerrar minha carreira com um ano de antecedência, e faltando 10 lutas para completar essa estimativa que eu desejava alcançar. Mas eu me sinto realizado com tudo que eu protagonizei dentro do ringue, e para mim foi uma decisão que já estava me programando para esse momento, não me chocou muito. Eu acredito que eu fui e sou um atleta que nunca escolhi adversário, nunca me di esforço para poder fazer o meu melhor dentro do ringue, sabe, eu acho que a minha maior característica nunca foi a minha qualidade técnica, mas sim a minha vontade de vencer, a minha garra, a minha determinação, isso me acompanhou por toda a minha caminhada, e esse é o legado que eu quero deixar para os meus alunos, de um lutador aguerrido, determinado, com vontade de vencer e com fome de vitória. Eu vejo bastante evoluído, acho que graças ao que nós fizemos na década passada, para hoje essa galera está pegando tudo organizado, tudo muito mais fácil, não precisa fazer 3 lutas na noite, não precisa lutar sem luva, hoje você já começa ganhando um bom salário dentro de uma grande empresa de MMA, o que não acontecia no passado, eu me sinto grato por ter contribuído para o MMA se tornar o esporte que ele se tornou hoje. Eu pretendo organizar o meu conhecimento que eu adquiri ao longo desses 20 anos aí, com vontade da profissional, nessas 50 lutas, as 4 faixas pretas que eu vou te fazer, kickbox, muay thai, luta livre de jiu-jitsu, eu quero organizar esse conhecimento através de alguns estudos que eu venho fazendo já há 5, 6 anos de psicologia e filosofia, quero organizar tudo isso e aplicar nessa nova geração de lutadores que está chegando agora. Esse é o meu objetivo, é o meu foco, que eu quero determinar, que eu quero focar na minha vida de agora para frente. Tchau, 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 tchau.